O problema de ser a lagarta é que ninguém valorize este processo. Quando os resultados não se são claros à vista de todos, não há nada positivo a dizer. Eles veem como a lagarta e dizem. O objetivo era este momento estar a acontecer há um ano atrás, em 2020. Mas nem tudo corre como planeado. Dizem que o simples bater de asas de uma borboleta pode criar um furacão. Ou seja, a ação mais pequena pode desembolhar em algo muito grande. Quase como nos filmes em que se viaja para o passado e a mais pequena alteração muda todo o futuro. Eu acredito que as mais pequenas coisas que nos acontecem todos os dias fazem parte do que nos vai levar ao futuro que é suposto vivermos. E que assim tudo acontece por uma razão. Mesmo as coisas que na hora nos parecem negativas, mas que depois vemos com outros olhos. Certas coisas têm que sair para novas entrarem. E outras têm que correr mal para percebermos que aquilo que achávamos que queríamos, na verdade, pode ser substituído por algo ainda melhor. Mas não é fácil lidar com as coisas quando correm mal. Mesmo quando temos um mindset que tudo está a correr da forma que o universo planeou. Quando comecei este projeto, disseram. Nesta área, tudo o que tem para correr mal, corre. E as coisas nunca saem como nós esperávamos. E ok, eu percebo que as coisas não correm na perfeição. Mas o que eu não esperava era que tudo, todas as partes do processo, tivessem algo que corresse mal. Por isso, se acham que por ter conseguido chegar ao meu objetivo é porque as dificuldades não foram assim tão grandes. Acreditem. Eu pensei em desistir todos os dias. Mas no final, tudo o que correu mal fez parte de tudo o que poderia correr ainda melhor. Em tudo o que errei, pude retirar a aprendizagem. E crescer foi a parte mais importante desta jornada. No resultado final, tudo fez sentido. Fez sentido eu não começar em 2020 por ainda não ter conhecimento de sítios e moldes sem o segundo ano de faculdade. Fez sentido dizerem-me para não fazer a coleção para verão porque com o final das aulas não teria tempo para acabar. Fez sentido ouvir nãos seguidos de nãos para aprender a solucionar problemas e desenvolver resiliência. Fez sentido todas as vezes que falhei, fui abaixo e recomecei. Se eu levo bater de asas de uma boleta para realmente formar um poracão. E as nossas mais pequenas decisões e a ausência delas podem mudar o correio dos acontecimentos. Então espero que a minha história e a minha decisão de partilhá-la com vocês criem um furacão dentro de vocês. Para que também escolham um caminho que mais vos intriga e que ativa. Mas que ao mesmo tempo vos causa maiormente. Porque é esse caminho que nos faz desenvolver. Música 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 Música